Olha só o que que tem ali ó, eu estava pescando na minha bem faceiro e acabou de aparecer um, tentou me pegar e agora eu tô na pedra aqui ó Sinistro Vou mandar um gritinho pra ele Ih rapaz, olha ali, ele tá pegando alguma coisa na água, um tubarão aquilo? Ah é o peixe lua, eu acho que é peixe lua o nome e tem uma raia também Olha ele, o cara não tá, pegou, aí beleza, ele pegou um ali, nossa, o cara arremessou velho, tentou jogar em mim Eu vou tentar pegar aqui, vamos ver, ó, vamos tentar pegar, eu só tenho que cuidar Ah É, ele não vai deixar galera, ele tá tentando, ah eu entendi a lógica dele, ele quer deixar tipo ali pra eu tentar pegar e aí ele saltar e me agarrar Agora eu entendi Vou dar uma mordida nele Ó, 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 toma, quase Uh, opa, muito próximo da água Vem rapaz Beleza, vamos deixar ele ali O peixe ali boiando, velho, mó sinistro Ah, olha só aqui ó Uh, peraí, 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 peraí Vamos chegar aqui Vamos pegar Ó, tô com um casco de tartaruga agora Será que... Ah, lá tá ele ó, ele tá devorando, comeu Tá comendo a carcaça ali ó Vou deixar um presente aqui pra ele, vamos ver se ele aceita Eu acho até que ele me viu Ó, será que ele tá aqui ó Mandar um grito pra ele É legal que eu mandei ameaça né, sendo que eu queria a paz Mas beleza Falou comigo Oh, c... Ah Ha, ha Ele chegou aqui Eu tomo Mordi Aí ó Vou morder Aí, aí, morde, morde Toma essa Aqui não tem paz Que pretinho Ó, ó, ó Ha, ha Aí Corre, corre Aí ó Mordi Aí, tô mordendo Tô empurrando ele Ó, tô empurrando Ha, ha, ha Ele tá tentando me pegar galera Na moral Ele não aceitou o meu presente Não gostou Tá, vambora Vamos deixar ele aí Pelo visto ele vai ficar me perseguindo até eu sair daqui Ha, ha Aí ele foi embora Ah não, lá tá ele ó Caraca Tá, vamos Emergir aqui Já vou descansar do outro lado Vou me afastar agora Vamos tentar ir mais pro meio da ilha né Mais seguro Ou não também Vai dar certo isso? Não vai dar certo Aí galera Eu tava deitado aqui ó E acabei de ver cruzar ali Eu acho que era um piquenonemosauro Ou era um pack Não consegui identificar direito Pra falar a verdade Porque Tava bem longe Cruzou ali Eu acho que vai passar Ali ó Ah, é um pique mesmo Tá ali embaixo Ha Ó Olhou pro lado e pro outro Voltou Ó, tá dando uns gritinhos Mas tá bem baixo agora Deixa eu ver Ele tá aqui ó Ó, não me viu Opa, escutei alguma outra coisa aqui Ih rapaz, será que eu vou ser cercado? Ah, ele tá deitado Ó Olha só Ah Eu vou dar uma mordida nele Olha só, olha só Olha só Ai mordi Nossa, tomei uma rabada Calma Amigo ó Tá meio brabo esse pique Vou ter que dar umas bicadas nele Aí ó Quase acertei E aí menino Ele tá tentando me dar umas cabeçadas Velho Ah, eu acho que eu vou embora Vamos deixar ele aí Coitado, ele tava descansando Daí eu fui zoar ele, né Pra quê? Vambora então Até porque eu já tomei uma Não quero tomar outra Eu vou tentar encontrar outros talas Mas o problema é que Eu tô muito afastado do local Onde geralmente eles ficam Mas dá nada, né Podemos ir viajando até lá Eu também vou ter que tomar água E me alimentar daqui a pouquinho Então a gente vai ter que ficar atento Enquanto a isso Tá, eu tô dentro da água aqui já E não encontrei nenhum peixe Tá difícil Achei até que ia tá lotado aqui Mas não Vamos descansar um pouco Porque eu tô precisando Só ficar olhando pros lados Porque aquele piquinonemo Pode estar me perseguindo, né Sei lá Eu acho que ele tá aqui em cima Sério, galera Eu vou dar uma olhada Na moral Ó Eu tô escutando muito grito Sério Será que tem uma galera De piquinonemo Ali ele, ó Ah Eita, nossa Bati a cabeça E aí, menino Opa Vamos dar amizade Nossa Pra que subir até aí, garoto Você pode cair, hein Bom Vamos dar um rasante E tentar pegar um peixinho Aí, entramos Será que tem alguma coisa pra cá? Vamos ver Ah, aqui, ó Perfeito É agora Peguei Aê Caraca Pescador Caraca Pescador demais Fala aí Muito bom Chegando aqui E agora a gente Engole o peixe inteiro Perfeito E o piquinonemo Parabéns Parabéns Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns Estamos aqui agora nos aproximando mais do centro da ilha Agora a gente pode encontrar um pouco mais fácil Alguma outra criatura, algum outro dinossauro, réptil marinho, réptil aquático Eu tô tentando encontrar algum tala, mas tá difícil E também, né, a gente pode pegar alguns peixinhos aqui no meio do caminho Já que tem um rio aqui Podemos até tentar a sorte Esqueci de tomar água no outro Mas eu posso tomar água nesse aqui Eu escutei alguns gritos aqui atrás Mas até agora nada demais Tá, vamos descer aqui, vamos ver Já chegar no rasante Caraca, o legal é que eu pulo e nem sei se a água é rasa ou não Já dá de cabeça, né, no fundo Por enquanto parece que não tem nada Vamos sair Vamos sair que o oxigênio aqui tá crítico E agora eu chego aqui na beiradinha E já tomo um pouco de água E também já deitamos para nos recuperar Já que, né, a gente tá precisando aqui de estamina A gente já tá ficando de noite também Então, tudo casa Acabou de ficar de dia agora Eu já estou quase 100% ali de fome E descei, acabou descendo um pouquinho Mas não tem problema Porque estamos em um grande rio O que é muito bom Já que tem provavelmente peixe ali pra gente pescar Já vou saltar aqui, ó Eita, nossa Quase que deu errado o pulo Vamos procurar alguns peixinhos Nesse rio Eu acho que aqui tem Chegar já no biquinho Aí, perfeito Na verdade é mais raso do que eu imaginei Mas vamos tentar pescar algo Eu tenho que cuidar também Porque o nosso oxigênio Ele tá baixando muito rapidamente Então eu tenho que ficar tomando conta Pra ver se eu não vou me afogar Não tá mandando aqui nada, velho O que é isso? Os peixes tudo sumiram aqui Acabei de encontrar um peixe aqui, ó Ele tá fugindo Não é maguema Outra aqui, peixe Peguei Ah, rapaz Respeita o pescador aqui Maravilha E ó Uma truta Vai pro bucho Vamos tomar uma aguinha também E seguimos viagem Rumo à cratera Eu estou até perto dela O problema é que lá tem bastante dinossauro Então a gente vai ter que tomar muito cuidado Enquanto a gente tá chegando perto Porque aqui nessa região Também tem dinossauro Na verdade, tudo em volta aqui da cratera tem Vamos seguir aqui voando E tentar encontrar um tala Ou de repente outro piquinonemo Ou algum outro dinossauro Tipo um réptil aquático Que nem a gente já encontrou Então vamos lá Ó, escutei grito já E olha ali, tem um tala Falei? Já temos um tala aqui, ó O cara gritou pra mim Beleza Tô mandando amizade Vou ficar seguindo ele Será que ele vai em direção a outros talas? Eu já tô me aproximando dele O problema é que ele é bem rápido Nossa, tá se afastando de mim Volta aqui, tala Eu vou chegar ali junto com ele e descansar Porque eu já tô ficando cansado Olhando em volta aqui pra ver se eu encontro outro Não Perfeito Já tô pousado aqui do lado E olha só ali na frente Altas batalhas Vamos deitar aqui Descansar um pouquinho Tô vendo até um para Tem ali, eu acho que é um sarco Ou um deino Tem mais tala aqui, será? Não, acho que não É Acho que daqui a pouquinho a gente desce ali E tenta caçar alguma coisa O tala ficou dormindo ali E eu vou tentar caçar agora Vamos lá Já desci aqui a toda velocidade Pegando aqui E foi Muito bom Ih, olha só Tem o Uta Pô, vamos morder Já dei uma bicuda nele Chegar aqui, ó Tentar morder Vamos ver Ele tá fugindo Ah, volta aqui, Utinha Vem Oh, tá escutando grito Não, o tala tentou morder Calma aí, tala Amigo, amigo Ei, yo What the fuck? Amigo, ó Amizade Caraca, chegou um tala aqui, velho E começou a me atacar E ó o cara me perseguindo aqui O cara tá vindo atrás de mim Só porque eu fui atacar um Uta Tá vindo aqui, ó Socorro Por favor, me salve Aí, mandei amizade já Será que ele vai vir atacar? Ó, ele parou aqui, ó Ele tá aqui me perseguindo ainda Vamos ver Ah, ele mandou amizade agora Beleza Primeiro o cara me enche de bicuda E agora virou meu amigo Ah, mal paz E o nosso amigo parece que foi embora Aquele outro Acho que ele voou lá pra baixo Será? Não sei Vamos deitar aqui agora E bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Chegamos aqui no nosso objetivo Que era a cratera E já formei uma nova amizade Tudo bem que tentou me eliminar Mas agora a gente é amigo Ih, rapaz Já chegou um nevoeiro sinistro aqui, ó Cuidado com o Slender Mas bom A gente vai ficando por aqui, então Valeu a todos Muito obrigado Até mais Tchau Fuuu Valeu Tchau 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 Tchau